Aula número 5 Agora nós vamos aprender o que? Nós vamos aprender Mais um acorde Esse acorde nós vamos chamar de que? De preparação Que é o mesmo acorde Você coloca o dedo 3 no Dó 2 no Mi Sol e o Dozinho aqui É o mesmo acorde de Dó, só que acrescenta o que? O dedo 4 na terceira Terceira casa, terceira corda Que é o Dó com 7 Certo? Nós vamos chamar de Dó com 7 Certo? Repetido Não vamos entrar em muito detalhe A princípio Dó com 7 Esse Dó com 7 Nós vamos chamar de que? De preparação Certo? Que é C7 Preparação Como o próprio nome está dizendo Ele está preparando Para resolver um próximo acorde Certo? Ele prepara para ir para o próximo acorde Esse próximo acorde É um acorde de Fá maior Certo? Para fazer o acorde de Fá maior Que a gente faz Seleciona O Fá, o Lá e o Dó Pode ver aqui Nesse acorde Nós temos Fá, Lá e Dó Se a gente procurar aqui Nós temos Fá Que é a sexta corda presa O Fá O Lá O Lá O Dó Certo? Fá, Lá e Dó A primeira notinha aqui é o Fá também Essa quinta corda, terceira casa Eu dou Fá maior Então nós temos aqui O acorde de Fá maior E esse acorde de Fá maior Nós vamos A função dele É terceira posição Certo? Nós vamos chamar de terceira posição De Fá maior De Dó maior Que é o Fá Então qual que é a primeira de Dó maior? Você que está acompanhando o vídeo aí já sabe Qual que é a primeira? Primeira de Dó maior C Segunda de Dó maior G7 Preparação C7 Terceira Fá E o F Certo? Agora você pode perguntar Mas quando que eu vou usar essas posições? Quando que eu vou fazer uma combinação de acordes?